MÚSICA Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias. O livro que escreveu Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e versículo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e versículo 17. O tema que nos foi proposto para essa oficina, discipulado para uma igreja relevante. Eu vou fazer uma análise aqui da obra missionária de Paulo em Éfeso, para ver algumas lições do ministério de Paulo nessa cidade. Diz assim o texto. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade, me asseguro que me esperam cadeias e tribulações, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Os irmãos podem estar sentados por gentileza, um texto muito conhecido aqui, que Paulo relata para aqueles homens de Deus em Éfeso. Quando Paulo passou na segunda viagem missionária pela cidade de Éfeso, a capital da Ásia, atualmente território da Turquia, ele passou poucos dias ali, apenas ensinando na sinagoga, mas na terceira viagem missionária, ele se detém nessa cidade, uma cidade muito famosa no mundo inteiro da época. Na ocasião, as pessoas vinham de várias partes do mundo, não só por causa da cultura de Éfeso, ela tinha escolas e professores do nível de Atenas, do nível de Alexandria. Eram as três cidades mais importantes em termos culturais, Éfeso, Alexandria e Atenas, naquela ocasião. As pessoas vinham também, por causa do grande templo da deusa Artemis, para os gregos, ou Diana para os romanos, considerada pelos historiadores, uma das sete maravilhas do mundo antigo. As pessoas vinham de longe, para ver a estrutura belíssima daquela cidade, com ruas pavimentadas de mármore, com prédios públicos grandiosos, uma cidade modelo, tanto da miscigenação, entre o alto nível da cultura grega, e da organização e praticidade do Império Romano. Era uma das representantes do grande Império Romano, na Ásia. E Paulo chegou nesta cidade, naquela ocasião, por volta do ano 57, 58, depois de Cristo. Quando ele passou, chegou ali nesta cidade. e ali ele permaneceu, três anos, três anos ensinando a palavra, mas principalmente, fazendo discípulos. Quando nós falamos, e estudamos sobre discipulado, algumas pessoas podem pensar, mas isso é uma coisa óbvia, isso já é uma coisa que acontece naturalmente, afinal de contas, a nossa igreja tem crescido. Eu ouvi uma reportagem, essa semana, no jornal Valor Econômico, que diz que, entre 10 a 15 anos, o Brasil, deixará de ser um país católico, para ser um país evangélico. A igreja sim, é verdade, está crescendo, mas, nem sempre, objeto, de discipulado. Nem sempre, objeto, de um evangelho, verdadeiro, de todo o conselho de Deus. Nós somos, uma nação cristã, basicamente, a maioria das pessoas, se dizem cristã, mas, numa sociedade, em que, mais de 80% da sociedade, se diz cristã, se diz seguidoras de Cristo, mas, quando abrimos, os jornais, ou quando assistimos, os jornais na televisão, ou quando vamos ver, as notícias, na internet, não são notícias, de uma nação cristã, notícias, de homicídios, cada vez, em números maiores, violência, cada vez, em número maior, sociedades, mergulhadas, nas drogas, mergulhadas, no tráfico, sociedade, altamente, corrupta, com muitas pessoas, caindo, e outras, se escondendo, não se iludam, quanto mais, se a investigação, prossegue, quanto mais, se investiga, mais pessoas, vão cair, porque nós estamos, numa sociedade, altamente corrupta, isso não é, um privilégio do Brasil, o mundo todo, é assim, mas eu digo do Brasil, porque nós, batemos do peito, dizendo que somos, uma nação cristã, mas, nas ruas, nós não vemos, o cristianismo prático, nós não vemos, o cristianismo, cuidando das pessoas, como os irmãos, estudaram, e principalmente, nós, a igreja, nós não estamos, fazendo o básico, que é, discipular, é por isso que, o pastor Sérgio, e o pastor Joari, e toda a igreja de Joinville, insiste, neste modelo, que, se você olhar bem, se você, estudar, o livro de Atos, pode ver, que a maioria dos textos, ou eles começam em Atos, ou eles passam por Atos, dos apóstolos, se você olhar o texto, vocês estão vendo, que nós não estamos, trazendo nenhuma novidade, nós não estamos, trazendo nenhuma coisa nova, nenhum sistema novo, é um sistema, que já tem, dois mil anos, de idade, é um sistema, que, ele começou, lá, com Jesus Cristo, e com os apóstolos, e prossegue, por toda a cristandade, aonde, a igreja, cresceu no mundo, aonde, a igreja, foi relevante no mundo, aonde, a igreja, mudou a história do mundo, você vai encontrar lá, o mesmo padrão, o mesmo método, as mesmas coisas, discipulado, ensinando Jesus, para as pessoas, de forma sistemática, muitos, muitas igrejas, por aí, se negam, a fazer o discipulado, porque fazer o discipulado, é você entregar, na mão dessas pessoas, desses anônimos, de todos os que estão aqui, daqueles que aprendem, entregar, a missão, de pregar, de falar, há muitas igrejas aí, que só um fala, que só um tem a palavra, que só um escreve, que só ele, sabe as coisas, mas, a nossa igreja, nós não fomos convocados, apenas, os pastores, o discipulado, é convocar, a cada um dos senhores, a cada um das vidas, a cada um que está aqui, cada membro, da Assembleia de Deus, na visão do pastor Sérgio, cada membro, que aceitou Jesus hoje, e já foi discipulado, ele já pode ser um discipulador, porque nós não temos, e não queremos, ter, esse, esse egoísmo, de dizer que, o Evangelho, só é pregado por nós, que só é pregado pelos doutores, que só é pregado pelos mestres, ou pelos especialistas, ou pelos pastores, não, nós entregamos, o cajado, entregamos a obra, na mão de cada um, é por isso que, apesar da nossa igreja, ter um crescimento sistemático, mas, é um crescimento sólido, é um crescimento, que permanece, porque nós crescemos, ensinando, toda, todo o conselho de Deus, quando Paulo, passou ali por Éfeso, ele, encontrou ali, alguns discípulos, de João, ele chegou e perguntou, vocês conhecem, o batismo com o Espírito Santo? E eles disseram, nunca ouvimos falar, que haja Espírito Santo, eles conheciam, parte da verdade, eles conheciam, meia verdade, e meia verdade, não é verdade nenhuma, meia verdade, é praticamente, uma mentira, a verdade, tem que ser conhecida, por inteiro, meia verdade, não serve, esses homens, eles, se consideravam, cristãos, eles se consideravam, e frequentavam, determinada, reunião, eles estavam sempre reunidos, e conversando entre eles, eles eram homens unidos, mas não conheciam, a extensão, do Evangelho de Cristo, não conheciam, toda a história, eu imagino, que eles conheciam, até o ponto, em que, o João, o Batista, apontou para Jesus, e disse, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então, eles conheciam, o João Batista, conheciam o dedo, apontado para Jesus, mas e só, eles não conheciam, a obra de Jesus Cristo, eles não conheciam, a evangelização, de Jesus Cristo, eles não conheciam, as palavras, os discursos, as pregações, aquilo que Jesus fez, eles não conheciam, quem sabe, os milagres de Jesus, eles não conheciam, e não tinham ouvido falar, dos doentes, ou das maravilhas, que Jesus tinha feito, mas principalmente, eles não conheciam, e não sabiam, que Jesus Cristo, numa determinada, sexta-feira, entregou a sua vida, na cruz do calvário, para a salvação, de todos, para a salvação, de toda a humanidade, e por último, eles não sabiam, que no domingo, pela manhã, esse Jesus, que morreu, na sexta-feira, foi enterrado, no domingo, pela manhã, ele levantou, do túmulo, ele saiu, da cova, ele saiu, da caverna, onde ele tinha sido, colocado, vivo, poderoso, tendo na sua mão, todo o poder, no céu, e na terra, ele levantou, o autor da vida, não podia ser, segurado pela morte, então, eles não conheciam, a história toda, eles conheciam, parte da história, e nós temos hoje, como eu disse, no Brasil, uma nação, que tem muitas igrejas, ditas evangélicas, mas, muitas igrejas, e muitos irmãos, conhecem apenas, parte do Evangelho, há pessoas, que vão na igreja, para negociar com Deus, pessoas que vão na igreja, para negociar com Cristo, eles conhecem, só parte, daquilo que Cristo, pode fazer, eles ouvem falar, das maravilhas, eles ouvem falar, dos milagres, eles se interessam, muito por isso, eles ouvem falar, da prosperidade, e gostam, muito disso, as pessoas, vão atrás, de coisas, que elas podem, conseguir de Deus, mas, elas, se consideram discípulos, se consideram evangélicas, que se consideram crentes, mas, não conhecem, todo o projeto, de Deus, para a vida do homem, o projeto, de Deus, para a vida do homem, é do começo, ao fim, é da salvação, é do milagre, é da, é da cura, é dos sinais, é da, da revolução, na vida, é da transformação, no casamento, mas, principalmente, é o Evangelho, que salva, o homem do pecado, que tira, o homem, do lamassal, do pecado, e coloca ele, andando, no caminho, para o céu, é esse o Evangelho, que nós pregamos, não o Evangelho, de salvação, momentânea, não o Evangelho, de salvação, aqui e agora, mas, o Evangelho, que tem, vida, e vida, eterna, eu, não me interesso, por Evangelho, que consegue, trazer, para as pessoas, apenas, um alento, apenas, um curativo, apenas, um paliativo, neste momento, o Evangelho, que nós pregamos, o Evangelho, que o discipulado, leva, é um Evangelho, completo, da palavra, toda, não apenas, de texto, selecionado, mas, da palavra, que transforma, a vida do homem, que transforma, a vida da mulher, e o coloca, diante de Deus, debaixo do sangue, de Cristo, louvando, e dando graça, dando graça, porque foi ele, foi ele, foi ele, que nos salvou, são discípulos, que acreditam mais, na doutrina de homens, são discípulos, que acreditam mais, nas doutrinas, limitadas, mas, nós, não pregamos, homem, nós não pregamos, determinada igreja, nós não pregamos, determinada filosofia, nós pregamos, a Cristo, e Cristo, crucificado, é isso que pregamos, quando Paulo, encontrou, aquelas pessoas, boas, terminou, o discipulado, delas, eram pessoas, com boas intenções, eram pessoas, que tinham um bom coração, mas, faltava conhecer o resto, é por isso, que essa igreja, insiste, num modelo de discipulado, que, ensina, toda a verdade, do começo ao fim, não apenas uma parte, eu estava até pensando, e, como é uma oficina, a oficina, às vezes, é para trazer dúvidas, e trazer questionamentos, ou até pensamentos, eu estava pensando, que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela, é a igreja que mais gera, outras igrejas, e quando eu digo, outras igrejas, eu estou dizendo, igrejas de verdade, igrejas que, pregam, também esse Evangelho, e sabe porquê isso? Porque, nós ensinamos a todos, nós não escondemos a Bíblia, nós não temos segredinho, que a gente, que só os pastores sabem, não, está tudo aqui, as claras, o discipulado, eu não estou querendo, que você monte a sua igreja, nem nada, mas, cada discipulador, se ele, vamos supor, se ele sair daqui, e for morar em outro país, e chegar lá, e encontrar algumas pessoas, encontrar ali, uns brasileiros, ele pode montar uma igreja, na casa dele, porque ele já tem essa capacidade, para dirigir uma igreja, para dirigir, um culto na casa, ele sabe, o que está fazendo, nós não escondemos nada, quando, Paulo chegou ali também, não apenas, discipulou os discípulos, mas, ele passou, três meses, ensinando, na sinagoga dos judeus, três meses, todo sábado, e os irmãos, sabem, e conhecem, que os judeus, todo sábado, eles paravam, para estudar, o antigo testamento, a bíblia dos judeus, é o antigo testamento, eles estudavam, o antigo testamento, e principalmente, a Torá, os cinco primeiros, livros, da bíblia, todo sábado, eles estudavam, eram pessoas, que há séculos, estavam estudando, o antigo testamento, passando de pai, para filho, e ensinando, discipulando os filhos, na doutrina dos pais, e para, conversar com pessoas assim, altamente religiosas, pessoas que, tinha, uma religião secular, uma religião estabelecida, Paulo, ele tinha, o preparo, ele, ele estava preparado, para fazer isso, para, discutir com eles, para, como diz o texto, convencer, trazer para eles, falar com eles, com argumentos, convincentes, não com palavras, mais ou menos, mas com argumentos, convincentes, para quem entendia, o discipulado, também, é para pessoas religiosas, pessoas que conhecem bem, a sua igreja, pessoas que conhecem bem, a sua filosofia, mas, apesar de elas, terem anos, e quem sabe, ser a igreja dos pais, dos avós, dos bisavós, elas conhecem bem, frequentam, mas, a, a doutrina delas, assim como era dos, como é a dos judeus, é baseada, em obras, é baseada, em cumprimento de regras, é baseado, na intermediação, do sacerdote, é baseado, no rito, é baseado, naquilo que se faz, sistematicamente, eles estão, eles estão, tranquilos, em relação a sua salvação, afinal de contas, eles participam, de determinada igreja, foram batizados, em determinada denominação, eles estão tranquilos, porque eles fazem parte, dessa instituição, e eles, tem, não precisam se preocupar, com a sua vida, porque qualquer coisa, é só correr no sacerdote, que, faz, a intermediação, entre Deus e os homens, e esse sacerdote, vai perdoar, esse sacerdote, vai dar a bênção ali, e ele sai perdoado, e pronto, para, quem sabe, em outra ocasião, vir confessar de novo, vir trazer de novo, os seus dilemas, e de novo, ser perdoado, pelo sacerdote, mas, os judeus, eles, tinham essa igreja, baseada, no sacerdócio, baseada no templo, baseada no sacrifício, de animais, e Paulo, passou ali, para ensinar, para eles, que o sangue de bodes, e de touros, não pode tirar pecado, eles apenas, cobrem, o único que tira o pecado, é o sangue, do cordeiro de Deus, na cruz do calvário, Paulo discutia com eles, e provava, por A mais B, dentro da palavra, dentro do antigo testamento, que Jesus Cristo, é o Messias, que Jesus Cristo, era o prometido, que Jesus Cristo, era aquele, que tinha que vir, e, e salvar, a humanidade, não apenas, o povo judeu, que, Paulo, passou um tempo, conversando com eles, três meses, muitas pessoas, aceitaram a Jesus, muitas pessoas, compreenderam, que Jesus Cristo, sim, é o Messias, esperado pelos judeus, e o aceitaram, aceitaram a salvação, de Cristo, mas, alguns judeus, depois de três meses, começaram a sentir ciúmes, daquelas pessoas, que, seguiam Paulo, e começaram a passar, falar mal, foi nessa ocasião, foi ali em Éfeso, que a igreja, ficou conhecida, como o caminho, o caminho dito por Isaías, um caminho santo, um caminho reto, um caminho que leva para cima, um caminho maravilhoso, um caminho que nem o louco, erra esse caminho, Paulo, ensinou o caminho, mas, eles, não queriam ir, por esse caminho, alguns judeus, de forma que, Paulo, afastou-se deles, saiu da sinagoga, e, foi pregar, em outro lugar, irmãos, quando, nós, vemos, esse sistema de Paulo, de pregar para os religiosos, nós também, o discipulado, ele prepara, e nós, os discipuladores, precisamos estar, preparados, para, explicar para as outras pessoas, é do contexto, que Paulo, ele, não, não forçava as pessoas, ele não, ofendia as pessoas, porque elas, criam diferentes, mas, ele explicava, toda a verdade de Deus, para elas, nós, devemos estar, preparados, com carinho, com cuidado, sabendo que as pessoas, que as pessoas, foram criadas, em determinada religião, em determinado modo, em determinado modo de vida, em modo de pensar, mas, nós devemos estar, preparados, para com, argumentos, convincentes, e principalmente, de posse, e da palavra de Deus, ensinar essas pessoas, que as vezes, estão enganadas, elas, pensam que está o bem, elas, elas pensam assim, não, eu faço as minhas preces, eu faço os meus sacrifícios, eu sou uma pessoa boa, então, eu vou para o céu, porque se pesar na balança, eu fiz mais coisa, do que boa, nós precisamos, ensinar, para essas pessoas, que não é pelas obras, não é por aquilo que somos, não é pelo nosso passado, não é pela nossa família, não é por herança, não é hereditário, que nós, vamos, é, conseguir chegar, e salve, e, no céu, e obter a salvação, não, não é porque fomos, batizados aqui, ou lá, a salvação, o único caminho, é Jesus Cristo, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, esses tempos atrás, numa palestra, numa faculdade, é, me perguntaram, a respeito, porque que, é, os cristãos, porque que eles não respeitam, a religião dos outros, eu falei assim, primeiro, é um engano, porque nós respeitamos, a religião dos outros, mas, acontece que, na nossa filosofia, na nossa maneira de falar, as pessoas podem se sentir, desrespeitadas, mas nós não podemos, deixar de falar, aquilo que nós sabemos, nós não podemos, deixar de falar, aquilo que nós conhecemos, na palavra, que, Jesus Cristo, ele é exclusivista, ele não deixou, ele não deixou, outra porta aberta, ele não deixou, outro caminho, outra forma, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a porta, não há outro jeito, nós não, não queremos ofender ninguém, mas não podemos amaciar, e dizer, cada um, vai o seu jeito para o céu, não, o caminho para a salvação, é só através de Cristo, só através do sangue de Cristo, não há outra forma, é por isso que mesmo, as pessoas, muito religiosas, às vezes precisam também, de um discipulado, e finalmente, amados, ali, em Éfeso, o terceiro tópico, é o discipulado para todos, quando o Paulo, terminou ali, a sua primeira parte, como era o seu costume, de pregar primeiro aos judeus, três meses, de pregação, uma colheita farta, mas, ele viu que era preciso agora, chegar a um outro nível, de discipulado, que é o discipulado, abrangente, que a nossa igreja defende, que é o discipulado para todos, e Paulo, ele, alugou ali, uma escola, chamada Escola de Tirano, provavelmente, era um dos filósofos, estoicos, na ocasião, que tinha fundado uma escola, e Paulo, então, passou a ministrar, nessa escola, todos os dias, Paulo estava ali, ensinando, na escola, por dois anos, seguidos, por dois anos, seguidos, todos os dias, os irmãos, que estão se formando, formaram-se hoje, em pós-graduação, a pós-graduação, tem, um período, de um ano e meio, de estudo, não sei se foi esse, o tanto que, que eles estudaram, um ano e meio, estudando, mas, encontra-se, geralmente, uma pós-graduação, encontra-se, a cada 15 dias, a cada 15 dias, tem um intensivo, e a pessoa, vai para casa, estudar, livros, e volta, para outras aulas, um ano e meio, estudando, para fazer uma pós-graduação, agora, os irmãos, imaginem, que faculdade, aqueles irmãos, tiveram a oportunidade, de fazer, ali em Éfeso, todos os dias, todos os dias, Paulo ensinando, e nós vemos, no capítulo 20, não apenas na escola, mas, nas casas, dos irmãos, todos os dias, ele falando, a respeito, de Jesus, é por isso que, os historiadores, dizem, que as igrejas, em volta, ali de Éfeso, todas aquelas igrejas, mencionadas, no Apocalipse, as sete igrejas, da Ásia, todas elas, foram fruto, e nasceram, desse discipulado, ali, na cidade de Éfeso, porque Paulo, nós vemos, no capítulo 20, ele não apenas, ensinou, as pessoas, mas, ensinou, elas, a discipularem, nós encontramos, um corpo de obreiro, muito grande, na igreja de Éfeso, no texto que lemos, que ele, chamou todos, um corpo de obreiro, grande, de grande, porque foram, foram ensinados, todos, os dias, ele estava, ensinando, e falando, para as pessoas, o discipulado, essa é a regra, do discipulado, nós, não temos, dia, hora, é quando for necessário, a grande diferença, de um, de um discipulado, normal, para o discipulado, que nós, defendemos, que a igreja, de Joinville, defende, é que é um discipulado, que ele, vai, ao encontro, da necessidade, das pessoas, se determinada pessoa, só tem um horário, o pastor Joari, e sua equipe, vai conseguir alguém, para naquele horário, ensinar aquela pessoa, isso é, um diferencial, um diferencial, eu, eu sempre chamo, eu sempre falo, que é um discipulado, VIP, a pessoa, não importa, quem seja, não importa, a sua posição social, a sua posição política, se ela precisa, se ela só tem, determinado horário, a igreja, vai, dispor, dos, de um dos seus, milhares, de discipuladores, que tem aqui, Joinville, para naquele horário, naquele local, ensinar, para aquelas pessoas, fazendo conforme, a necessidade, o outro, é, outro fundamento, do nosso discipulado, como eu já disse, não é apenas, é, você ensinar, aonde a pessoa precisa, e quando a pessoa precisa, mas também, é um discipulado, de volta às fontes, de volta ao texto, de fazer aquela coisa, simples, de ensinar Jesus, todos os dias, de ensinar Jesus, de maneira completa, todo o conselho de Deus, para as pessoas, e não apenas, uma coisa superficial, permitir, porque o discipulado, permite isso, permitir que as pessoas, tragam as suas dúvidas, façam as suas perguntas, tenham as suas questões, e o discipulador, homem preparado, como é, conhecedor da Bíblia, como é, vai tirando as dúvidas, vai aprendendo junto, com aquela pessoa, para que ela, esse que está sendo discipulado, amanhã e depois, ele passa a ser, discipulador, eu trago aqui, eu selecionei, que, nesse período, Paulo estabeleceu, o padrão, para um discipulador, um serviço, com humildade, lágrimas, e provações, sem jamais, sem jamais, deixar de anunciar, as coisas, proveitosas, e de ensinar publicamente, e de casa em casa, testificando, a todos, o arrependimento, e a fé em Jesus, também foi em Éfeso, que Paulo, para mim, registrou, o lema, do discipulador, porém, em nada, considero a vida, preciosa, para mim mesmo, contanto, que complete, a minha carreira, e o ministério, que recebi, do Senhor Jesus, para testemunhar, o Evangelho, da Graça de Deus, uma igreja, relevante, ela só faz, só será, relevante, quando ela fizer, essa opção, de ensinar as pessoas, de discipular as pessoas, de correr, atrás, de fazer o que o pastor Jori, chama, de discipulado ativo, é a igreja, indo atrás, as pessoas que nos procuram, é óbvio que, terão instrução, mas, a igreja, vai atrás, dessas pessoas, e, somente assim, uma igreja, vai ter relevância, ali, com Paulo, em Éfeso, nós, percebemos, que depois de, tanto tempo, de Paulo pregando ali, ele, a igreja de Éfeso, passou a ser, uma igreja, com sinais, com maravilhas, as doenças, eram curadas, os espíritos malignos, eram expulsos, os sinais, eram vistos, na igreja, os sinais, eram vistos, na vida de Paulo, isso, isso é uma consequência, do cipulado, porque, aonde chega, a palavra de Deus, aonde chega, o ensino de Cristo, aonde, chega, esta palavra, os sinais, disse Jesus, eles, seguirão, os que crerem, as bênçãos, elas, seguem, elas, alcançam as pessoas, nós, pregamos a Cristo, e Ele, faz a obra, dos sinais, da maravilha, da cura, daquilo que for necessário, Ele, faz, é bem verdade, que, a nossa principal preocupação, é a cura da alma, da pessoa, é a cura, da alma, da vida, para que essa pessoa, tenha vida eterna, porque, um milagre, uma cura, de uma doença, e até uma ressurreição, é uma coisa boa, mais, vai chegar um momento, assim como chegou, para Lázaro, que foi ressuscitado, por Jesus, Lázaro, ele foi ressuscitado, mas chegou o momento, em que ele enfrentou a morte, de qualquer jeito, então, nós vamos enfrentar a morte, de qualquer jeito, se Jesus não voltar antes, de sorte, que o que interessa, para nós, não é o conforto, nessa vida, ou se vamos, ter, uma, uma cura, ou uma ressurreição, nessa vida, mas Jesus, ele, escolhe, quando e como, fazer os milagres, que ele quer, e uma igreja, discipuladora, revela esses milagres, não, para que nós, ficamos, falando que somos os tais, que somos milagreiros, ou coisa parecida, não, porque não é nós que fazemos, é Jesus que faz, então, quando nós pregamos a palavra, quando nós discipulamos, quando nós levamos essa palavra, os sinais, seguem, ali em Éfeso, também, aconteceu uma coisa, bem interessante, a igreja foi relevante, para a cidade de Éfeso, porque afastou, a superstição, que havia na cidade de Éfeso, outro tipo de turista, que ia naquela cidade, eram os turistas, dos magos, dos feiticeiros, das pessoas, que iam ali, atrás de cartas mágicas, de palavras mágicas, conhecido como cartas efésias, cartas, palavras, ou pergaminhos, que as pessoas levam, e que o portador, teria, algum poder, e tinha muitos livros, ali, e quando, as pessoas, começaram a ouvir, o que Deus estava fazendo, pela mão de Paulo, os espíritos, sendo expulso, e quando tentaram, fazer isso, em nome de Paulo, mas sem ser discipulado, esse é o perigo, as pessoas, tentaram falar, do evangelho de Paulo, mas sem ser discipulado, aí, o demônio, um só, pegou sete, e bateu em todos eles, porque, eles foram fazer a obra, sem ser discipulado, sem passar, pelo discipulado de Paulo, eles apenas, queriam falar, em nome de Paulo, mas não conhecia, nem Paulo, e nem a Jesus, resultado, o inimigo, os derrotou, os deixou envergonhados, e as pessoas, e caiu um grande temor, sobre a cidade de Éfeso, e as pessoas, passaram, a confessar, publicamente, as suas mazelas, e trazer os livros, os livros de magia, os livros, de feitiçaria, e fizeram ali, uma grande fogueira, e queimaram, todos os, os livros, de forma, que aquela cidade, tão supersticiosa, tão cheia de superstição, tão cheia de, de feiticeiros, e magos, eles, foram convertidos, dessa situação, eu coloquei aqui no texto, que quando, quando o livro, a palavra de Deus, é ensinada, os livros dos homens, são queimados, diante do verdadeiro conhecimento, o conhecimento humano, é apenas, cinza, e finalmente, ali na igreja de Éfeso, nós percebemos que, a relevância, da igreja, foi que ela, esvaziou, a idolatria, daquela cidade, como eu disse, era uma cidade, que, girava, em torno, do turismo, e principalmente, do turismo, em torno da deusa, Diana, ou Artemis, havia um templo, muito grande, ali, dessa, dessa deusa, e supostamente, e supostamente, uma imagem, que teria caído do céu, um meteorito, ou coisa parecida, ou até uma invenção, mas o fato, é que eles diziam, que tinha, uma imagem, que tinha caído do céu, da deusa Artemis, e, vinham as pessoas, do mundo inteiro, adorar aquela deusa, e, levavam para a sua casa, os, os relicários, as lembrancinhas, as pessoas, vinham fazer, a procissão, ali, na deusa Artemis, também, conhecida como, deusa mãe, então, era uma cidade, que tinha, uma procissão, tinha, uma romaria constante, das pessoas, pessoas, que iam adorar a deusa, que iam adorar a deusa mãe, que iam naquela cidade, ali, e levavam lembrancinhas, e ficavam satisfeitas, de levar a lembrancinha, daquela deusa, para a sua casa, e, colocavam, quem sabe, na sala, e, de longe, eles podiam adorar a deusa, podiam adorar a imagem, da deusa, e se curvavam, diante da deusa, pedindo, né, pedindo prosperidade, para aquela deusa, então, era uma cidade, que girava, em torno, dessa deusa mãe, dessa Artemis, dessa Diana, dessa, é, deusa, criada, pelos homens, criada, pela mão dos homens, e Paulo, começou a dizer, que os deuses, criados, pelas mãos dos homens, não são, não são deuses, de verdade, até porque, há um só deus, único e verdadeiro, há um só deus, e a ele, é que nós damos glória, é a ele que nós rendemos, é a ele que nós, é a ele que nós nos socorremos, nós não estamos atrás, de templo de A, de templo de B, ou de templo, de Salomão, ou de templo de quem, quem quer que seja, nós estamos, atrás, de Cristo, porque, a diferença, do discipulado, é que nós não ensinamos, que nesta igreja, que nesse templo, é o que salva, não, tem esse templo aqui, a Assembleia de Deus, tem, aqui em Joinville, mais de 170 templos, mas, não é nenhum deles, que salva, o que salva, é Jesus Cristo, e transforma, cada um, num templo, do Espírito Santo, nós não precisamos, de templos, para adorar a Deus, nós nos reunimos, porque é gostoso, é bom estar junto, e é instrutivo, mas, cada um, de nós, é um templo, do Espírito Santo, de Deus, e as pessoas, daquela cidade, começaram, a empobrecer, os artesãos, não vendiam mais, os seus produtos, porque o Evangelho, chegou ali, e começou a afastar, a idolatria, daquela gente, de forma, que eles, se convertendo, agora, ao Deus verdadeiro, eles não precisavam, de muleta, eles não precisavam, de uma estatueta, eles não precisavam, de uma imagem, eles não precisavam, de um relicário, eles não precisavam, de uma lembrancinha, eles não precisavam, de nada, porque eles já tinham, Deus no coração, já tinham aceitado, a Jesus, então, por onde eles andavam, Jesus estava, com eles, os irmãos, entenderam, amados, hoje, na cidade de Éfeso, no lugar, aonde, era a cidade de Éfeso, só tem, só há apenas ruínas, aquela cidade, que outrora, fora tão purgente, tão representante, da cultura, da religiosidade, antiga, um centro, de atração turística, um porto comercial, muito grande, a capital, da Ásia, hoje, quem a visita, vai encontrar, apenas, algumas ruas, ainda de mármore, e, algumas colunas, alguns, pedaços, de prédios, antigos, a cidade, não existe mais, a cidade, ruiu, ela, o Evangelho, foi ali, pregado, e uma cidade, altamente, idólatra, e supersticiosa, se converteu, ao cristianismo, e o cristianismo, foi seguindo, forte ali, mas, tempo depois, tempo depois, o próprio Jesus, resolve escrever, uma carta, para a igreja de Éfeso, registrada em Apocalipse 2, diz assim, ao anjo da igreja, em Éfeso, escreve, estas coisas, diz aquele que conserva, na mão direita, as sete estrelas, e anda, no meio, dos sete candeeiros, de ouro, conheço, as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode, suportar, os homens maus, e que puseste a prova, os que, assim mesmo, se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseverança, e suportaste, prova, por causa, do meu nome, e não te deixaste, amorescer, tenho, porém, contra ti, que abandonaste, o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta, a prática, das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei, do teu lugar, o teu candeeiro, caso, caso, não, te arrependas, o cristianismo, seguiu forte, por quatrocentos anos, na cidade de Éfeso, mas, apesar, de eles, trabalharem bem, serem dedicados, eles, com o passar do tempo, eles foram, esquecendo, as primeiras obras, esquecendo, o primeiro amor, esquecendo, a fonte, esquecendo, que nós fomos chamados, para discipular, para falar, de Jesus, a igreja, foi crescendo, e ficou relevante, até crescer, demais, e sucumbiu, e hoje, nós encontramos, apenas, as ruínas, da cidade, e quando nós, olhamos, na história, nós percebemos, que isso, é sistemático, a igreja, de Jerusalém, já foi grande, foi ali, que o Espírito Santo, desceu, em Atos 2, foi ali, que houve, uma, o início, da revolução, do que nós chamamos, cristianismo, mas, quando nós, vamos, hoje, em Jerusalém, nós não encontramos, uma igreja, relevante, porque eles, esqueceram, os primeiros, amor, eles, esqueceram, os rudimentos, da doutrina, eles, esqueceram, as fontes, e esqueceram, do discipulado, a igreja, de Antioquia, da Síria, ela foi, uma potência, missionária, foi dessa igreja, que Paulo, Paulo, e Silas, e, e outros homens, eles, eles estavam ali, reunidos, eram pessoas, importantes, e foram chamados, para o ministério, e, na primeira viagem, Paulo, com Barnabé, e depois, na segunda, na terceira, com Paulo, e Silas, foi uma igreja, que fundou, outras igrejas, inclusive, a igreja de Éfeso, mas, se formos ali, Antioquia, da Síria, nós não vamos encontrar, rastros, de igreja cristã, a igreja de Éfeso, foi uma grande igreja, uma igreja poderosa, uma igreja, onde concílios, foram realizados, onde a igreja do mundo, se reunia, para decidir, o futuro da igreja, mas, hoje, não só da igreja, mas, da cidade, também, não se encontra nada, a igreja de Roma, já foi uma igreja importante, para a cristandade, mas, se olharmos hoje, há uma franca decadência, em relação, ao que chamamos, de cristianismo, verdadeiro, naquela cidade, a igreja, a igreja, que nasceu, em Genebra, com Calvino, revolucionou a cidade, mudou, toda a cidade, de Genebra, de forma, que a cidade, foi exemplo, e, passou a ser considerada, a nova Jerusalém, do seu tempo, uma igreja, que revolucionou, o mundo, no ensinamento, mas, quando vamos, para Genebra, de Calvino, nós percebemos, que a igreja, lá, cresceu, e fracassou, porque esqueceu, o primeiro amor, quando nós, olhamos, para a igreja, de Londres, aonde muitos homens, pregaram, e, finalmente, Spurjo, o último, dos puritanos, esteve, naquela cidade, nós, vamos encontrar, uma cidade, altamente, entregue, a cultura, secular, aonde, a igreja, é pequena, e, aonde, o cristianismo, é quase, que, irrelevante, porque, eles, esqueceram, o seu primeiro amor, e, fracassaram, naquilo, que foram, chamados, assim, eu, poderia, enumerar, vários lugares, várias igrejas, onde, o cristianismo, cresceu, mas, as pessoas, esqueceram, e, passaram, a, adorar, a igreja, e, não, a Cristo, de forma, que, o, 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 cajado, passou, o, candeeiro, foi retirado, e, muitas igrejas, só, ruínas, eu, estive, em algumas igrejas, cristãs, na Europa, e, a maior parte, das pessoas, que, frequentam, as igrejas, são turistas, mesmo, durante, os cultos, mesmo, durante, as cerimônias, as pessoas, estão ali, fazendo selfie, porque, não é mais, o cristianismo, que interessa, é mais, o turismo, eles estão conhecendo, tão somente, os, os templos, e, porque eu disse isso, porque a igreja de Éfeso, se ela é exemplo, para nós, não, discipulado, ela também, é um exemplo, de tomarmos cuidado, e, prestarmos atenção, e, voltarmos, ao primeiro amor, e, voltarmos, a primeiras obras, e, voltarmos, ao discipulado, e, voltarmos, ao cuidado, ser relevante, para as pessoas, é por isso, que a igreja de Joinville, cresce, e, quantos amigos, que eu tenho, que são pastores, e, perguntam para mim, o que que acontece, em Joinville, o que que está acontecendo lá, a igreja de Joinville, cresce, porque nós temos, essa dedicação, de ensinar, as pessoas, de voltar, a fonte, de voltar, a palavra, de ensinar, o Cristo, da Bíblia, de ensinar, todo o conselho, de Deus, de ensinar, a salvação, pela fé, a salvação, pela graça, de ensinar, que só Jesus Cristo, é o caminho, que não interessa, as coisas, deste mundo, é por isso, que a nossa igreja, cresce, o pastor Sérgio, tem um problema, permanente, nesta igreja, e, numa reunião, que tivemos, o pastor Sérgio, fazendo, a relação, das igrejas, que ele está construindo, e das igrejas, que ele vai construir, e ele, falou assim, daqui a alguns anos, nós vamos terminar, as construções, nós vamos ter, nós vamos chegar, a um ponto, que vamos terminar, é, e eu fui obrigado, a contrariar o presidente, e falei, presidente, não dá, na forma como o senhor, está trabalhando, na forma como a igreja de Joinville, está trabalhando, nunca o senhor, vai terminar, de construir, porque quando o senhor, terminar a última igreja, já tem um outro, povo reunido ali, tendo necessidade, já tem uma, uma casa sendo alugada, e ele parou, e concordou, é verdade, se Deus abençoar, esse problema, de construir igreja, para colocar o povo dentro, nós, sempre vamos ter, porque nós estamos, debaixo, de uma coisa, simples, de uma coisa, simples, que é ensinar, para as pessoas, a respeito, de Cristo, nós não defendemos, e não queremos, nos tornar, o império, tanto é, que, um dos objetivos, do discipulado, aqui de Joinville, é levar, de graça, esse conhecimento, para outras igrejas, que como eu disse, não é um conhecimento novo, é uma coisa, de voltar, a origem, e o pastor Joari, orando, para que o último estado, do Brasil, receba, uma demonstração, que eles, sigam dali, e que nos copiem, e que recebam, aos nossos ensinamentos, gratuitamente, porque nós, não temos, a intenção, de ter, um monopólio, de Cristo, mas, nós queremos, que todas as pessoas, sejam alcançadas, pelo Jesus, que nós pregamos, eu convido, para os irmãos, se colocarem em pé, e eu registrei, aqui, no texto, que escrevi, uma coisa, que eu repito, muito, a oração, que Paulo, faz, aos efésios, e que, para mim, é uma oração, que, simboliza, exatamente, aquilo, que defendemos, que a igreja, em vida, defende, em relação, ao discipulado, eu vou falar, essa oração, e no final, todos diremos, amém, para mim, eu não quis, colocar aqui, no texto, mas, para mim, é a oração, do discipulado, veja como diz, por esta causa, me ponho, de joelhos, diante do Pai, de quem, toma, o nome, toda a família, tanto no céu, como na terra, para que, segundo a riqueza, da sua glória, vos concedo, que sejais, fortalecidos, com poder, mediante o seu espírito, no homem interior, e assim, habite Cristo, no vosso coração, pela fé, estando vós, arraigados, e alicerçados, em amor, a fim, de poderes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer, o amor de Cristo, que excede, todo entendimento, para que sejais, tomados, de toda a plenitude, de Deus, ora, aquele que é poderoso, para fazer, infinitamente, mais, do que tudo, quando pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, a ele, seja a glória, na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, todos dizem, Efésios 3, 14 e 21, quando nós falamos, de missões, não são todos, que vão, para o campo missionário, há certas dificuldades, para que todos vão, o presbitério, não é para todos, nem todos, podem ser pastores, mas o discipulado, é um chamado, para toda a igreja, a principal missão, o ensinar, foi dado, a cada um de nós, cada um de nós, foi chamado, foi capacitado, pelo Espírito Santo, para fazer isso, faça como o pau, não tenha a sua vida, como preciosa, cumpra o ministério, que ele te deu, pela Bíblia, e pela pregação, da palavra, seja um discipulador, seja, a igreja, relevante, aonde você andar, o templo de Cristo, aonde você estiver, que através da sua vida, outras vidas, possam aceitar Jesus, como seu salvador, e quando lá no céu, você se encontrar, você se encontrar, com aquelas pessoas, que você ensinou, que você teve contato, elas vão te abraçar, e te agradecer, por ter apresentado a Cristo, mas eu tenho certeza, que você também, vai ter alguém, para abraçar, vai ter um discipulador, que te ensinou, que te ajudou, para agradecer, obrigado, eu estou aqui, porque a sua vida, foi uma bênção, na minha vida, Deus que abençoe os irmãos, curva a sua cabeça, mais uma vez, Deus, a tua palavra, é poderosa, ela não volta, para ti vazia, ela faz, o que lhe apraz, a sua palavra, foi pregado, nesta noite, foi lançada, a senhora, a semente, nos corações, das pessoas, que nos ouvem, aqui no templo, ou nas suas casas, que o seu Espírito Santo, ó Deus, que o seu Espírito Santo, venha para esses templos, e que fortaleça, na vida de cada um de nós, o olhar, pelas almas, a dedicação, para o discipulado, a vontade, de estender a mão, para o necessitado, a vontade, ó Deus, de apontar, o caminho, para o céu, de apresentar, o Cristo crucificado, para aqueles, que nos cercam, nos dá a oportunidade, a palavra, a sabedoria, e que esse ministério, do discipulado, que ele cresça, cada vez mais, e que o seu nome, seja glorificado, através dele, amém. e que o seu nome é,